Tio, vai pra trás Quem quiser brincar com a gente Pode vir, não quer demais Milari, lari, lari, eê Oh, 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 oh Milari, lari, eê Oh, 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 oh Milari, lari, lari, eê Oh, 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 oh É a turma da Susha que vai dando seu valor Milari, lari, eê Oh, oh, oh Milari, lari, eê Oh, 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 oh Milari, lari, lari, eê Oh, 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 oh É a turma da Susha que vai dando seu valor Vai, 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 vai Tá na hora, tá na hora Tá na hora, tá na hora de brincar Pula, pula, pole, pole Chegou dando sem parar Dá um pulo, vai pra frente Esse peixinho vai pra trás Quem quiser brincar com a gente Hoje vindo, quer demais Ilari, 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 ilari É a turma da Xuxa que vai dando seu amor Ilari, 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 ilari Ilari, ilari, ilari Ilari, ilari, ilari É a turma da Xuxa que vai dando seu amor Atenção, percussão Ilari, ilari, ilari É a turma da Xuxa que vai dando seu amor Ilari, ilari, ilari Ilari, ilari, ilari Ilari, ilari, ilari É a turma da Xuxa que vai dando seu amor Pedi pra parar, parou Uhul Bom, pessoal É a turma da Xuxa que vai dando seu amor É a turma da Xuxa que vai dando seu amor É a turma da Xuxa que vai dando seu amor É a turma da Xuxa que vai dando seu amor